Alô, 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 fala galera, tranquilidade, te fizer mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pelo seu cripto like Eu tava acompanhando umas coisas aqui no Twitter, muito interessante isso aqui, ó Até comentei no perfil aqui do, foi aqui, foi nessa postagem do Lobão Ele comenta assim, ó Sabe aquele legado? Tá fazendo efeito ainda Olha, um dos maiores motivos de eu ter reunido tanto hater, tanto cara que me odiasse ao longo dos anos foi tirar a credibilidade de jornalistas Desde 2014, publicamente, tendo feito um vídeo, vários vídeos e um canal no YouTube em que uma parte do foco do canal era essa Pra tirar da mente da galera esse endeusamento que eles tinham, e muitos ainda tem Com jornalistas, influenciadores e tudo mais, que ficam lá palpitando de jogo, né? Não, porque o jogo é assim, o jogo é assim, 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 assim O cara não joga, né? O cara só tá fazendo ali pelas views, né? Não, eu tenho que fazer uma review rápida, porque tem que ser uma das primeiras reviews, as primeiras tem mais views e blá, 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 né? E eu bati nisso durante muitos anos Muitos anos Mostrei a fraude que esses caras são Depois do cancelamento, acho que eu Naturalmente, eu acho que eu tenho coisas Um pouco mais grave Pra me preocupar Com relação a esses manés Né? Com relação a esses manés aqui Um pouquinho mais grave Porque são os mesmos manés que participaram Do meu cancelamento Então nós estamos falando De caras aí que comemoraram Participaram de alguma forma Do movimento em que estavam me imputando crimes que eu nunca cometi Nunca, jamais cometi De fazer no que eles falaram que eu fazia apologias A sistemas autoritários que eu nunca fiz apologia Tudo pra me queimar Queimar a minha imagem Pra tentar destruir o meu canal Porque na argumentação de videogame Falando de videogame Eles nunca conseguiram nada Nunca E eu achei muito interessante Esse vídeo Que o Aquino aqui postou Prestem atenção Aqui ó Tem umas edições Que deixam um pouco confuso Mas Dá pra entender bem Edições assim De voz e tal né Aproveitando Que você falou que Sempre deixou a sua ideia aberta Eu já vou nesse ponto logo Que é um ponto de ferida Mas ó Deixa eu te falar É o que eu sempre falo Tá? Essa parada de jornalista Tem que habilitar ou não É o que eu sempre falo A real É que eles começaram a falar disso Depois que eu levantei essa bola Né? Isso não era uma coisa questionada Ninguém questionava Se o jornalista Tava jogando ou não E aí Como é que eu sei? Como é que eu sei? Tem algum canal Que você jogou Ah não Libera aí sua conta Pra eu ver Ah também não Ah então eu só tenho Que acreditar em você É isso mesmo? Não faz sentido nenhum E essa era É engraçado Ver isso deles Porque isso Era o que eu falava Exatamente com essas palavras Cara Eu falava Mano Pera aí Então quer dizer que Se você não jogou Você não jogou em live Né? Você tranca a sua ideia Eu tenho que simplesmente Acreditar que você jogou E acabou É muito interessante E naquela época Eu era julgado por eles Né? Essa turminha aqui Esse cara aqui principalmente Ele era um Vocês lembram daquela confusão Do currículo gamer Que deu lá Que eles quiseram fazer de chacota E o jogo virou contra eles Que foi o negócio No caso da menina da IGN Porque aquele negócio Da menina da IGN Foi assim Resumindo Ela deu nota 9 Para o Cuphead Aí Eles inventaram Depois na cabeça deles Que a gente Os caras do Xbox Ficaram putos Que ela deu nota 9 E deveria ter dado nota 10 Não tem nada a ver O ponto era Ela zerou o Cuphead Para ter dado nota 9 Tá ligado? A gente estava De certa forma Questionando A nota alta Que ela deu Tipo Ela jogou? Para ter dado essa nota 9? Vamos ver E aí foi ver lá E ela não tinha jogado Né? Fez nem a Nem acho que São três Não chegou nem a fazer A primeira ilha direito lá Então esse era o ponto Da discussão E naquela época Eles Ah lá Eles estão Atacando mulher Machista Blá 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 Né? Mas ninguém Pegou a raiz Do que era questionado Aí agora Eles estão de bobo Como se eles fossem Os defensores Da credibilidade O trabalho do cara O que você acha De toda essa situação? Há um ponto Esse ponto Que é o da transparência Eu acho que é interessante A gente tentar expor Como as coisas funcionam Há um propósito De transparência Por trás De deixar as IDs Né? Então Quando você mostra As IDs Primeiro que você vai estar Com mais insumos Para você mesmo Né? Sem dúvida Sem dúvida Porque se você Não termina um jogo Que seja de 40 60 10 15 horas Primeiro que você Está se enganando O jornalista Ou o produtor de conteúdo Ou quem quer que seja Ele está se enganando Então quer dizer Que se você Olha nessa Nessa conversa Né? Então quer dizer Que o cara Está se enganando Se ele não terminar Um jogo de 10 20 40 50 horas Hum Agora em outro vídeo Em outro vídeo Eu tenho muito isso Hoje Não estou curtindo muito Né? Não estou empolgado Por que que eu vou Continuar tendo Insistindo Empurrando em algo Só para lá Deixa eu chegar no final Talvez a minha opinião Mude Não Às vezes eu jogo Algumas horas Já formo ali Uma opinião Eu não conseguiria Postar uma análise De jogo Sem ter terminado Esse jogo E botar a cabeça No travesseiro E dormir naquela noite E eu não conseguiria Né? Eu ia não Às vezes eu jogo Algumas horas Já formo ali Uma opinião Eu estou me enganando Porque eu não terminei Postei uma análise De algo que eu não terminei Ou que eu não completei E não tenho nem como Estou escondendo aqui As minhas identidades Uma pessoa que faz isso Aí sim Eu acho que essa pessoa Pode se ressentir De algumas coisas Às vezes eu jogo Algumas horas Já formo ali Uma opinião Concorre que Aí a gente entra Numa outra esfera Tem gente que chega e fala Aí eu estou falando Do jornalismo, tá? É Quem não quer mostrar Às vezes fala Ah, mas pô Na época do Super NES Do Play 1 Do Play 2 Não tinha nada disso Sim, mas não estamos Na época Exatamente isso E era o que eu rebati Os seus Todos seus amiguinhos Todos seus amiguinhos Que eram Conheci o papinho Na época do Currículo Game Viam com esse papinho Ah, mas na época Do SNES Do Play 1 Do Play 2 E eu rebati a eles Desse jeito Eu falava Tá, mas naquela época Aquela época Então naquela época Realmente o cara Tinha que acreditar Que o cara jogou Só que hoje em dia Não precisa disso Não precisa E não é assim E ver eles Esses caras Mano Sabe o que é engraçado? É porque tem muita gente Que chegou agora No bagulho Esses caras Eram os caras Que batiam em mim Porque eu questionava isso E hoje Eles estão usando Os meus argumentos Tá ligado? Eles eram os caras Que queriam fazer Chacota Do que eu tava falando Ah lá Ele fica cobrando Gamertag Ele fica cobrando E dê Vigem Esse papinho Tudo deles E hoje São os caras Que querem Não Porque olha Que faz sentido Ah agora Mano Você vê como é Que passam as coisas Né cara Como é que passam Os anos Ou seja Vocês estão me dando Razão De tudo que eu falava Que engraçado Isso né cara Que engraçado Isso Enfim Mas por que Que tá rolando Esses vídeos Por que que ele rolou Essa hipocrisia Dele aqui Os caras pegaram Né Que ele Ah Ele fez review Do Atomic Heart Pontuou problemas E bugs Que teve Falou da história Dificuldade Mecânica E vários outros aspectos Lembrando Eu zerei já O Atomic Heart Contou sua experiência E blá 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 Mas no Xbox Está com 2% do jogo E no Playstation Ele nem jogou Então Aqui Ele fez 15G Só no Xbox E aqui No Playstation Ele nem jogou Né Então os caras Estão pegando O cara Na hipocrisia Né Estão pegando Os jornalistas Aí Repetindo aqui O Lobão Até escreveu Sabe aquele legado Está fazendo efeito Fico feliz Fico feliz Que vocês Não estão deixando Passar Essas fraudes Aí De Que fingem Que Conhecem Entendem E fingem Que joga Videogame Então Parabéns Para a galera Que está passando Pente fino Nesses manés No mais Como era de se esperar Como sempre aconteceu Na minha época Vou falar assim Como um velho Um velho Do flame war Aposentado Na minha época Sempre quando eu pegava Né As IDs As gamertags Dos manés Eles Trancavam Né Quando eu mostrava lá Eu falava Olha aqui O Zangado Ele estava falando Ele estava falando Isso aqui De um chart De tudo mais Mas ele Zerou No very easy Não foi nem No normal Nem no easy Foi no very easy Aqui Então como que ele vai Avaliar aqui A durabilidade Do jogo A Inteligência artificial Tendo zerado No very easy E Depois que eu mostrei Isso O Zangado Foi lá E trancou A ID dele Né Fechou a ID dele Ninguém agora Ninguém sabe mais O que ele joga E como ele joga É Aconteceu com vários Também É Qual mais outro Aqui Nossa Todo mundo Praticamente trancou Né As ID Zinha Ah Teve Aí o que aconteceu Hoje Hoje Tô falando Hoje em dia Né Esse Depois que pegaram Né O Tal do Do Mikali Aí O papagai Do Do Deivinho Né Na hora que pegaram Ele agora Né É Que pegaram Ele agora É Opinando De jogo Sem jogar E não foi só O Atomic Hurt Depois eu vou até Dar uma olhada Direito no perfil Do Lobão E do Aquino Que eles pegaram Mais jogos Que ele anda falando Né E não jogando É Então depois que pegaram Aqui O que aconteceu Ele trancou Né Isso aí Ele trancou A Gamertag Dele E trancou Também A ID Dele Né No Trophies Here O que é esse Trancar aqui Galera Isso aqui É trancar A privacidade Né Ativar A privacidade Da conta Né Então você não consegue Mais ver Você pode procurar A Gamertag A ID Mas você não consegue Mais ver nada Que aquela pessoa Jogou Né Então o cara Está trancando Aqui A Gamertag Após tomar Esses Exposives Esses Exposives Tem mais uma Repetindo Um vídeo Ele já tinha Postado Aqui Esse aqui Acho que é Sem distorção Na voz E tal Acho que Prestem atenção De novo Eu não conseguiria Postar uma análise De jogo Sem ter Terminado esse jogo E botar a cabeça No travesseiro E dormir naquela noite Eu brumicar Não conseguiria Né Não Às vezes eu jogo Algumas horas Já formo ali Uma opinião Depois Pô Eu estou me enganando Porque eu não terminei Postei uma análise De algo que eu não terminei Ou que eu não completei E não tenho nem como Estou escondendo aqui As minhas identidades Uma pessoa que faz isso Aí sim Eu acho que essa pessoa Pode se ressentir De algumas coisas Não Às vezes eu jogo Algumas horas Já forma ali Uma opinião Ocorre que Aí a gente entra Numa outra esfera Tem gente que chega e fala Aí eu estou falando Do jornalismo Tá Quem não quer mostrar Às vezes fala Ah mas pô Na época do Super NES Do Play 1 Do Play 2 Não tinha nada disso Sim mas não estamos Na época Exatamente isso Eu não conseguiria É muito Você tem noção Quanto que é engraçado Eu ver isso aqui Sempre bom lembrar Né Esse aqui ainda Ele é da turminha Dos processinhos Esse aqui é da turminha Da Tecmundo Na época Né Que queria me silenciar Me censurar Que me processaram E tudo mais Justamente Por esse tipo de assunto Justamente Por eu Criticar Ferozmente A Tecmundo Né Por causa dos seus jornalistas Que eram Fraudes Né Digo eram Porque saíram de lá Não quer dizer Que deixaram de ser Que eram Umas fraudes Nos videogames Né Então eles foram lá E tentaram Me processar Pra me silenciar Censurar E tudo mais Nem isso me intimidou Né Nem isso me intimidou Continuei o canal E tal É Tranquilo Assim como né Eles tentaram De várias formas Até o 2020 No cancelamento Né Então eles tentaram Me desmoralizar Tentaram Contra-argumentar Saiu pela culata Porque Não tem argumentos O que eles Tavam Tentavam falar Era Virgem Véio Arbudo Esses papinhos Deles aí Mas nunca Tá com a ideia E hoje Eles estão falando O que eu falava Naquela época Você imagina O meu sentimento Vendo isso Os caras Que me criticavam Queriam destruir A minha vida Porque eu tirava A credibilidade Deles falando isso Hoje Esses caras Falando isso Cara É um negócio Cabuloso Né Acho que O único Análise Que eu posso fazer É que no final Então vocês me deram Razão Né Vocês me deram Razão Então É Isso aí E Parabéns aos caras Que pegaram E não deixem Passar também Esses manés Aí Eu pretendo Um dia voltar Pra essa pegada Não agora Ainda tô De férias Pós-cancelamento Meu Vou falar assim O meu Uau Meus alvos Agora São outros Com É Vou falar assim Um pouco mais Nocivos Podem ser um pouco Mais nocivos É Mas é da mesma Turma também E Em breve Vou falar assim Em breve Pretendo voltar A pegar esse tipo De coisa aqui E galera Guardem esse conteúdo Que eu vou Aproveitá-lo Futuramente também Beleza? Então é isso aí O jornalista brasileiro As galera Dos games Basicamente O resumo É isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu galera Não esqueçam de passar Aqui no meu site Tiv117.com.br Tem minha loja oficial Camisetas Bonés Canecas Vários modelos Podem revirar O site inteiro Tem esse modelozinho Que eu comprei Uma arte Do Dr. Pepe Conhece o Dr. Pepe O Dr. Pepe Fez essa artezinha Minha Que eu comprei Uma camiseta Ficou mita E é isso aí Beleza? Até a próxima Tamo junto Foi E é isso aí Tchau.